O dia você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Na cabeça de quem um dia Baguida chorando e você na calçada Pelo meu orgulho você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem, pode crer Que o amor é maior que tudo Só pra aparecer a galera cantar sem abuso bem forte, aí! Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Eu não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Ao acordar esperto, um dia Você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Por armação, pressão Na cabeça de quem um dia Baguida chorando e você na calçada Pelo meu orgulho você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui Do que eu e você, quero ouvir o coral, coral Sem abuso, sem abuso Eu não sou de ninguém Forte! Sem abuso, sem abuso Eu estou apaixonado Deixa eu ser do namorado Me ajuda aí, canta aí! Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço e teu beijo Pra mim Teu olhar não me engana O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Vem pra mim, canta aí! Coral mais linda do Brasil Tá aqui, Macapá Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu, eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar o quê? Aí sim Deu uma chance Não custa nada tentar Meu bem querer Meu bem querer Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Se eu te perder Não sei o que eu vou Vou dar um favor pro seu lugar Deixa aí, deixa aí Meu coração está gatiante Paz feliz, acho que é o amor Quando eu te vejo, eu chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito meio me apaixonou O que fazer pra te conquistar? Eu quero ouvir o coral Teu sorriso Teu sorriso é o paraíso Ai que me dera, hein? Ai que me dera Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder Mais uma vez, aê! Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no teu sorriso imenso o mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Você Era uma linda noite de verão Mata saudade de sucesso, hein? Você despertou em minha emoção Grava o povo aí, quero ouvir! Já tentei! É do desejo, encanto, sedução Atente geral, 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 geral! Samba no rec! Mais uma vez, quero ouvir, quero ouvir! A paixão me pegou Você lembra disso aqui, ó? Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Você marcou o meu viver Com o seu jeito de amar Nessa paixão Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sem sonhar Meu amor, eu te entreguei Se contigo eu erguei Foi querendo acertar Filma a galera aí, olha o farol, o farol aí, ó Sinto saudade do teu... Solta a voz, solta a voz Felicidade me deixou Felicidade me deixou Oh, 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 oh O teu corpo é meu desejo Só vai fralecer e cantar o coral bem forte, hein? Ah, ah, ah! Amor, essa eu sei Amor, 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 amor Como te amei e ainda te amo Me dá seu perdão Sua paixão Sua paixão é meu o seu Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim Ela mexe comigo Ela, ela, ela Que há tempos me acompanhou Eu não pude conter Vamos cantar geral! Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade nela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de limar aquela Que há tempos me acompanhou Eu não pude conter Quero ver se vocês sabem aí Quero ouvir, quero ouvir Quantas vezes? Quero ouvir, quero ouvir É o coração, é o amor É o coração, é o amor É o amor Preciso te falar Mas eu não acredito Mas eu não acredito Pra me apaixonar Olha eu te penso, bebê Eu te penso, bebê De uma vida, gente, eu posso Cês tão gostando do pagode, gente? Quem tá gostando, dá um gritão bem forte aí Vamos mostrar a força do nosso estado hoje aqui Estamos sendo gravados para todo o Brasil E a gente tem que transmitir essa mensagem Que aqui tem samba, aqui tem pagode Deixa o nosso mundo se encontrar Eu só que isso afasta Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Aonde? Me faça viver Tudo que eu preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar, te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que o meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar O meu coração e dizer Gosto tanto Os teus olhos de peito nos mesmos O farol das estrelas Te procuro nas suas bênçãos Para não perdê-la Nossa cama é um pouco de amor Uma esfera feliz pra rever-la Toda linda e cheia de luz O teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Se o brilho da nossa lendade Doura para a eternidade A estrela da felicidade Quero ver o coral, hein? Vou te fazer num céu de anil Te amar Canta comigo assim, ó Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Me perdoa, amor Te amo De mais Não chegou tarde nunca mais Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Canta aí, ó Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Quero alguém em minha vida Fica dormindo lá Diz quem é você, vai Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Solida, parece o meu prazer Fala de uma vez que está apaixonada Meu bem, é uma tortura, tanta sedução E loucura, tipo, estou te amando Desliga e vem de pressa pro meu coração Quem gostou, bate palma Coisa boa, obrigado Agora sim Essa música aqui que eu vou cantar pra vocês agora Eu tive o maior prazer e satisfação de gravar essa música aqui junto com uma rapaziada Que hoje Que hoje se chama Os Moreiras Antes, antes era o grupo Atitude E a gente gravou essa música linda Que deu o nome a esse novo projeto Dos Moreiras Mais ou menos assim Quando eu te vi Me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu Meu Deus, como era belo esse amor Vamos lá Te seguirei Te seguirei Te seguirei Na teu fim Pra reconquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar no teu amor Vamos cantar Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom A minha vida não é nada A minha vida não é nada A minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei Viver Prefiro até a morte sem você Fala aí Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom A minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei Prefiro até a morte sem você Quando eu te vi, me apaixonei Seu olhar se cruzou comigo Meu Deus, como era ver esse amor Te seguiria até o fim Eu quero mergulhar no teu Eu quero ver o povo cantar aí Foi tão bom Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Sem você Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom A minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei Sem você Quando você passa eu só vejo você Se a lua briga no seu gostei Seu preto é frente Se na subida não te cansa Eu sou eu que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro a verdade do mundo Eu te mostro a verdade do mundo Que você seja feliz Que você seja feliz Seja feliz Eternamente Mas a vida te der Se eu ganha o melhor que eu Se eu ganho bem Eu vou até o céu Eu te conheço Ai fica fácil Vamos cantar Te vejo Me olhando Com jetinho diferente de quem quer ficar Pra me provocar Falando Secreto Pra amiga ao seu lado Que é pra ir o nocá Quem dera eu pudesse ficar com... Deixa o choro acabar Me manda um recado que eu quero teu beijo Quem dera eu, quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o choro acabar Me manda um recado que eu quero teu beijo Bora ver se a galera conhece Então vem, se eu ganho, venho, se eu vou até o céu Oh, se vou, assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho, venho, se eu vou até o céu Vou cantar mais uma do Arte Popular que eu gosto Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que ia adormecer O sol não vale chorar, hein? Ou que era noite já amanecer Cadê? 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 Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora, solta a voz Vou-me embora agora, vou Embora pro outro planeta Na velocidade da luz Vou-me embora de um planeta Vou solitário e frio Onde eu mostro minha queixa Cê gosta de samba, cê gosta de samba Quem gosta de samba dá um gritão aí Quem gosta de escutar o chore lá no fundo do quintal tomando uma cerveja Aquele audiovisual só o filé, só samba E eu vou relembrar um pouquinho disso aqui pra vocês E saí meu samba o ano inteiro Com preço de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela chorou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo do que eu queria ver Em retalho de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela chorou desfilar pra mim Eu sei que a galera conhece vai cantar Mas chegou Ei, caral bonita Eu chorei A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou 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 O carnaval E ela não Eu chorei Eu chorei Eu chorei Da avenida Eu chorei Não pensei que mentirá A cabra que eu tanto amei Não deixe Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo Com suor do emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço a guego Eu não tinha minha pluma Gostinho fé no meu apê Eu só posso ter chamego Bom que me faz que a funé Como vampiro mocego Tá tudo aí ó Ô meu língua Jarenato Eu não estou falando grego Filho amores amigo de pato Dois lugares onde eu chego Se eu estou descontraído Eu vou deixar o coral pra vocês aí É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Quem puder pode cantar com a gente aí também Aliás, se isso acontecer Tanto faz Já nem fiz por merecer Mas cuidado, não vá se entregar Não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Hoje a lua se desce alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Ai, negão, olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por Lalaia Oh, se vem, hein? Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia Logo, logo, assim que poder Vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser Me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa, enfim, ter felicidade Nem que faça um tempo Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar E havia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Por falar em nada Encontrei um anel Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu E ele tá gravado só você Você é inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Já mas vivi um amor assim Vem renascer de dentro de mim Com o sentimento que eu se botei Por desabou sofrer Confesso que chorei Foi bom surgir você Pra reabrir o meu coração Me induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou de mim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Eu sei que a galera conhece Vai cantar Que a lua Que a lua Ei! Pois quando a brisa da manhã chegar Ainda mais, ainda mais Que a lua Que a lua Venha nos ilumina O meu coral E o sol Para nos adecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer Ainda mais A união Vou sonhar Eu vou sonhar Eu vou sonhar Então Quem gostou Basta em palma e dá um grito Valeu! E o pagode continua Veja bem O seu amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Lembro-se Maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos Vou confiar Toda vez Toda vez Que converso com meu coração Mesmo a luz Me sinto como pecador Aos pés da cruz Vou confessar Esse amor Frutifica-se a cada instante em mim Vedando a certeza constante Que não vai Chegar ao fim É que o teu calor É que o teu calor Tem grande fogo Que incita o meu corpo Tem napejo de inspiração Dos contos a espaço Seduzindo a cação E além do mais Vejo bem capaz De viver o de sabor Pra finalizar Pra finalizar Resumindo essa história Bora, negar Esse é um grande trato cantando Que vem Ratificar Ratificar Um grande amor Ratificar Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Essa história Esse é um retrato cantando Que vem Ratificar Um grande amor O homem cedo na vida Que eu procurei Encontrando os rumos Pra um mundo melhor Com você fiquei certo Que jamais falhei É dez pra mim Hoje ganhei muita força Quem sabe amizade Canta aí Quero ouvir Somos o quê? Quero chorar Vai Quero chorar Do teu choro Quero sorrir Do teu sorriso Quero chorar Do teu choro Agora eu sei O amor Que você prometeu Tudo mentira Não foi igual O que você me deu Era mentira O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Que não se deve crer Em tudo aquilo Que alguém nos fez Um momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai Outro vem Ou se vai, hein Ou se ainda De encontrar alguém Pra me fazer O que você me fez E aí? E aí? Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Qual a mesma conversa Qual a mesma conversa que um dia Me fez apaixonar Por alguém de uma Falsa consideração E aí? E aí? E aí? Não sei Você vai me receber Que estou boa Graças a Deus Durante algum tempo Eu fiquei sempre Mas a hora e na vida que vem para o bem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Toruvei de uma falsa consideração Você vai perceber que eu estou numa borracha de E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mais amares na vida que vem para o bem Mais amares Mais amares na vida que vem para o bem Mais amares Mais amares na vida que vem para o bem Me dão pra agora, me dão pra agora Canta comigo aí esse refrão lindo De Almir Neto Tem que lutar Não se abater Não estou dando e nem vendendo O meu conselho é pra te ver Joga o machinho, joga o machinho que eu quero ver o coral Tem que lutar Ah, insensato Ah, insensato destino pra quê? Tanta desilusão pro meu viver eu quero ter Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir voar calando da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que abordou meu coração Coração Fui desprezado e magoado por alguém que abordou meu coração Destino 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 O que fazes assim? Veja bem Veja bem Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidades Por alguém que me ame de verdade Destino Destino O destino Quem gostou Bate palma e dá um grito Chope pras crianças Não tire isso aí não Esse bordão é meu Samba no rec Agradecer meu amigo Ferrari pela iniciativa Parabenizar também meu amigo Atila Tamo junto e misturado Vou contar com você amor Pra chegar Encontrar No lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dor Bora lá Vou contar Com você amor Pra chegar Seja onde for Todo dia o sabor E a desilusão Não tem mais lugar No teu coração Se eu puder entrar No teu coração Quero ouvir Você vai me dar Você vai me dar A pureza da flor Sou eu E o seu cobertor E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu vou contar Eu vou contar Bora lá Vou contar Com você amor Com você amor Com você amor Pra chegar Pra chegar Seja onde for Todo dia o amor Todo dia o amor Todo dia o sabor E a desilusão Não tem mais lugar No teu coração Se eu puder entrar No teu coração Ai nega Você vai me dar a graça A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Diz Sou eu E o seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Aí ó Um beijo molhado Ninguém se conhece No momento é só prazer Depois de um adeus Quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão No meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito Desculpa pra nós A melhor solução Num beijo molhado Num beijo molhado Ninguém se conhece No momento é só prazer Depois de um adeus Quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão No meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito Desculpa pra nós Eu quero que o coral Coral Baixe essa guarda E curta a distância Que existe entre você Procurei Não encontrei Mas tô com amor Tem seu lugar Acheu meu Baixe essa calça, Noel Baixe essa calça E curta a distância E curta essa distância Entre nós Qual a verdade Que meu coração Escolheu pra viver Procurei Procurei Não encontrei Mas tô com amor Saí Na tua banda Olha a palma da mão Daqui a pouco Daqui a pouco chega aí É nessa viagem É nessa viagem que eu fico a vontade Com a minha bagagem eu vou Eu chuto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo eu vou Com a minha na linha Tirando uma onda Sabendo remar Eu vou Eu vou Oulti Olha a palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão geral vai Oh 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 Lai, ai, ai, ai Oh 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 Aí fica bonito hein Lai, ai, 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 ai Oh 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 a Chong Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores que eu decamei até meu endereço E tive um cuidado danado por tantos espinhos Pra você chegar sem se machucar Ô Ferrari, pois é, vou ficar esperando aqui O amor é que vai te guiar Viagem que tentar impedir E a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar Já é E se tudo voltasse como antigamente Já é Pode é que eu tomara o caminho da Xen Alô Danili Já é Se a glória de Deus é essa nossa união Já é Vem fazer a bondade do teu coração Duvido você desvendar e seguir o caminho Quem gostou dá uma vaia bem gostosa Obrigado Vamos relembrar alguns sucessos que marcaram época Que até hoje a galera canta em todo o Brasil Para de tanta bobagem Para de tanta bobagem só pra me esquecer Seus olhos dizem-se Várias coisas que você tem várias coisas que você não vê Olho pra você O sonho que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego suas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar Tentar recomeçar Tentar recomeçar Tentar recomeçar Tentar recomeçar Seus olhos Seus olhos dizem-se Tentar recomeçar Não vou desistir Não vou desistir Sei que a vida passa Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Sei que a vida passa Sem gente parar de lutar Quando olho nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro contar que sonho Você coloriu meu mundo Você é o amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu vacilei Em não querer lutar Você me que avisou Que ia terminar Queria terminar Sabes que eu Não tive a intenção De andar na conta Minha mãe Mas resolvi parar Olha só Olha só Tenho medo de frente Mas vou te dizer Que esse é o meu jeito Que eu posso fazer Mas sabe que eu te amo De verdade Além do mais Será que eu tenho certeza Do que vai fazer Achou melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que que me vencer Logo eu Entra no seu jogo Me queime no fogo E o pior que é teu Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Logo eu Entra no seu jogo Me queime no fogo E o pior que é teu Logo eu Logo eu Você lembra disso aqui Só eu Tu gravou Essa música linda O seu nome Eu anotei Na minha agenda Porque fogo E nem esqueci O nosso amor O seu corpo Tatuado em mim Tua boca Me beijando assim Eu sentindo O gosto De maçã Do amor Você Seu nome Eu anotei Na minha agenda Porque fogo E nem esqueci O nosso amor O seu corpo Tatuado em mim Tua boca Me beijando assim Eu sentindo O gosto De maçã Olha o coral Quero ouvir o coral Coral Ah Te dar de vez O meu coração Sinto tanto Sua falta Volta Tão difícil Sem você Sem você Ah Eu não consigo te esperar Todos os anos te perder Cala frio O sal de pensar Muito mais Estava satisfeito Só em ser teu amigo Mas o que será Que aconteceu comigo Aonde foi Eu e quem Às vezes me pegou Se eu não entendi Errado Grande amizade Com a história Apaixonada Se for só isso Logo vai passar Mas quando toco O telefone Será você Se fica muito tempo Se me negar Arrante uma desculpa Pra te procurar Que povo Eu não consigo Vai Porque eu só vivo Pisando E assim querer Não sai Não sai Não sai Imagina nós dois Naquele clima gostoso Nós dois Vencemos No sonho Impossível Uma ilusão Terrível Será Hoje Pedir Tanta Oração Se a princípio Eu te conquistar Mas que seja Feita a vontade De Deus Se ele quiser Então Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Vou relembrar mais Desse tempo aí Que eu gosto Uma namorada Linda e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Que me apoiou Que me deu valor Uma namorada Linda e pagodeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Tem um grande amor Que me apoiou Faz um ré maior pra mim Ré maior Já tô nas minhas saideiras Agradecer mais uma vez Ferrari Pela oportunidade Pela moral Cê sabe que a gente tá junto Até o fim Essa música é do Junião Amoleque Amoleque Música do meu parceiro Junião Amolece Não pode, né? Não pode Saber te peguei de jeito Na armadilha que amei pra você Fica aqui dentro Isso é extra, viu? Isso é extra Eu vou te dar Vou te dar Todo meu carinho Com prazer me apaixonar E viver com você vizinho Até o mundo se acabar Se acabar com muito amor Sei que por De você me lambuzar Vou delirar Eu tô que tô De noite sem parar Ai, ai, ai Se acabar com muito amor E você me lambuzar Vou delirar Deixa ser que eu tô que tô Eu quero ouvir o gritinho da galera aí Ai, 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 ai Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Eu não quero ver Nosso caso vai eternizar Mais uma vez pra ficar bonito, deixa acontecer Deixa acontecer Nosso caso vai eternizar Oh, você já disse que me quer A dor da vida e a divinidade Quando está distante de mim Fica no lugar de salvar E a razão do seu viver Tá tudo bem, nega? Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apagar Esse filme já passou na tela quente Na segunda-feira Ah, não, é na terça A superar Eu não quero ser humano A vida de ninguém Geral, geral Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Nosso caso vai eternizar Na moral Estrela ilumina meu céu A doção do seu viver A doção do seu viver Estrela É a rena de verdade Já que tá nesse clima aí Vou lembrar mais uma aqui Vou ligar pra ela e vou dizer Eu não vi não, quero ouvir, quero ouvir Vou ligar pra ela e vou dizer Vou ligar pra ela e vou dizer A vida sem ela é uma janela Ela foi embora, me deu um chute na bunda Eu não fui embora Estou certo Eu sou postura Vou nunca ter dado Olha o forrô Olha o forrô Forrô Agora eu choro tanto E o branco não para Eu devo tanto vergonha Vou ligar pra ela, vou ligar pra ela Vou ligar Bem forte, bem forte Mais uma vez, vai ficar bonito, mais uma vez Vou ligar pra ela e vou dizer Tô com outra mais gostosa que você Quem gostou dá uma vai aí, dá uma vai Isso aqui vai pra extra Mais um pouco e vai clarear Nós encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês O carinho autenticado a nós Dê na mão pela nossa voz Cantando alegria de nós, estamos sós Mais um pouco e vai clarear Nós encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês O carinho autenticado a nós Dê na mão pela nossa voz Cantando alegria de nós, estamos sós Boa noite Boa noite Pra quem se encontrou com amor Boa noite Boa noite Pode fazer aquele negócio pra mim Pulo de quintal Quem tá gostando do palão de bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Opa Bate na palma da mão Deixa essa onda quebrar, meu palco já vai navegar Eu vou dar a partida, eu vou que vou Na moral, na moral, na moral É, vem cá, pude ser que pouco não dá Estou preparando jantar, pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar, feijão sem tempero É bom de adorar Baixinho, 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 baixinho Ô Irene, ô Irene, ô Irene Vá buscar o ferro quente pra acender o fogareiro Na moral, na moral Ô Irene, ô Negão Vá buscar o ferro quente pra passar no teu cabelo Na moral, na moral, na moral Vinda a Bahia queimou, queimou, deixa queimar Vinda a Bahia queimou Palma da mão, palma da mão, palma da mão Vinda a Bahia queimou Queimou, deixa queimar Vinda a Bahia queimou Queimou, deixa queimar Xinguilê, 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 xinguilá Vem cá, vem cá, menina Vem cá, menina O seu carinho, olê Olê, olê Cadê você? Já está na hora, negão E até a lua Já vai embora Sai dessa rua És uma brasa, nega Venha comigo Vamos pra casa Se não, meu pai Olê, olê Cadê você? Olê, olê Cadê você? Olê, olê Quem gostou do pagode, bate na palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Valeu, gente Até a próxima, se Deus quiser, beijo no coração Obrigado, 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 obrigado Valeu Valeu Pedi pra parar Pedi pra parar Pedi pra parar Obrigado, gente, quem gostou dá um gritão, valeu Tchau 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 Tchau